Bom dia minha gente, o nome é Afonso Rosa, o canal é o Prado Bonsai e nós estamos aqui no Prado do Sul da Bahia, eu vou tentar mostrar para vocês nesse vídeo, esse vídeo vai ser um pouco mais longo portanto eu vou fazer de duas vezes, eu vou começar agora e falar sobre uma técnica japonesa chamada Tanuki e faço a segunda parte semana que vem, porque vai ficar muito longo e eu vou explicar direitinho o que significa Tanuki aqui é a beira da praia da nossa cidade, aqui nós estamos no loteamento chamado Bazevi, ok? Eu estou filmando de dentro do carro, porque aqui tem uma ventania danada na beira da praia e incomoda muito, o áudio fica muito feio, muito esquisito dá muito barulho, então eu estou filmando aqui assim, tá bom? Vou mostrar para vocês a nossa região que é realmente muito bonita, a beira da praia e a intenção é mostrar a vegetação nativa, ok? O que que a gente tem aqui de nativa? Nativa são todas as, tudo isso aqui, isso aqui nasceram aqui e essa vegetação não sai disso, ela não cresce mais do que isso qualquer áudio também foi plantado por alguém que teve essa ideia aqui chamado Bazevi, os lotes são todos os lotes de 20 por 30 são 20 metros de frente e 30 de fundo, são 600 metros quadrados, para registrar isso eu vou dizer que vocês não precisam desmatar tudo para construir nada em 600 metros quadrados, a pessoa pode fazer muita coisa deixando o que tem de natureza, o que tem de vegetação nativa não precisa arrancar tudo, nem destruir tudo, só fica essa areia branca aí, ok? aqui você tem que fazer um furo, faz aqui do lado da praia, tem gente que faz um poço aqui no fundo, do lado aqui do terreno dá com 15, 20, 30 metros, dá água potável, água clarinha, branquinha, sabe que coisa incrível que é essa natureza nossa, entendeu? então assim, é para mais mostrar para vocês como é que funciona a técnica chamada Tanuki Tanuki é um bichinho no Japão, que a gente chama aqui de Guashinin, um aqui na Bahia chama de mão pelada é um pequenininho bonitinho que tem, parece que tem um óculos escuro, ele é lindo, lindo no Japão ele chama Tanuki, e também no Japão o nome Tanuki é um elemento do folclore japonês talvez o folclore mais conhecido e mais divulgado no Japão seja o Tanuki ele é baixinho, pequenininho, gordinho, gosta demais de sake, que é uma cachaça de arroz e ele tem a característica de ser extremamente bem humorado, ok? ele brinca com todo mundo e tudo mais, e ele é, ele tem uma capacidade de mudar de fisionomia ele finge que é coisa que não é na verdade, na realidade ele não é o que transporta, o que transmite pode ser, entendeu? Por isso que a técnica chamada Tanuki é uma madeira morta, é uma madeira considerada de destruição, de desmatamento ou de queima, certo? e da rua aqui, desculpa gente, entenderam? Então é assim, é, por exemplo aqui olha, por que que a pessoa que comprou esse terreno eu não quero denunciar ninguém, que eu nem sei de quem que é esse lote, eu venho aqui e tiro a parte queimada aqui, a pessoa compra um terreno desse e faz isso, põe fogo, as vezes até não foi o dono que colocou fogo, as vezes foi até a pessoa a atitude de vandalismo, então é difícil também ser, mas como é que faz? um arbustozinho morto, tá certo? aqui, eu até tenho uma foto disso, de uma árvore seca na frente de uma nuvem que lindo que fica, ó, tá bom? é a natureza dizendo que sim, aí a pessoa vem e arranca tudo e põe fogo aí eu venho aqui e tiro isso, esse é o berçário de onde eu tiro as minhas madeiras a madeira morta, queimada, eu tiro e dou nela um trato, tiro toda a parte queimada e levo pra casa lixo, dou um trato de verniz e leitinho e põe uma planta adaptada a ela essa é a técnica chamada tanuki, ok? que é o rapazinho do folclore japonês que tem a habilidade de se transformar em uma coisa que ele não é na verdade, então na verdade o tanuki pode ser também uma enganação se você vê de longe, você pensa que é uma madeira maravilhosa, uma árvore contorcida não é, é uma árvore contorcida, porém uma planta, uma madeira morta tratada dessa forma entendeu? eu vou dar um break e vou parar e partir pra casa porque eu vou mostrar pra vocês a segunda parte desse esqueminha que é o trato da madeira mostrar primeiro o que seja tanuki e o trato da madeira, como lixar, invernizar e cuidar dela, tá bom? depois eu mostro a planta e a adaptação, por isso esse vídeo vai ser em duas etapas pois é galera, então dando continuidade ao vídeo que a gente começou lá naquele loteamento eu mostrando pra vocês onde que eu tiro a madeira queimada e abandonada lá na mata, lá no loteamento e eu vou mostrar pra vocês agora em casa como é o procedimento que eu faço com elas deixa eu subir aqui na caixa d'água, ok? aqui eu faço isso, eu recolho lá na forma bruta, né? ela vem assim ó, de forma bruta aqui eu cato um tanto e já trago encho o porta-malas do carro, já trago e aqui eu vou limpando ela, dá um trabalho danado outro dia eu peguei uma que eu falei pra vocês num tronco assim ó, aqui vem uns buracos, vem umas reentranças veio aí uma cobrinha cobrinha é o bobo de jardim, né? e aí eu... e aqui... aí lá a cobra saiu... vazou aqui pelo quintal então vou mostrar pra vocês isso porque... fica muito legal aqui já é um tronco já limpo tá certo? aqui assim, dessa maneira lixo, depois em verniz dá umas duas, três demãos de verniz e eu já vou pegando a planta que eu imagino que vai servir bem com contorno aqui não conseguir bem a gente cava com formão no veio aqui ó, vem cavando cava e encaixa o galho tá? tem gente que cola, tem gente que dá um preguinho tem gente que amarra eu tenho uns nainozinhos, umas abraçadeirazinhos que... que fica muito legal aí depois que a planta acostumou com... com esse formato ela pode soltar as amarras que ela... que ela vive bem, que ela faz bem entendeu? no próximo eu vou colocar um desse mini antúrio combinado na parte mais baixa deixa eu mostrar aqui pra vocês um mini antúrio na parte mais baixa aqui é um framboiã aqui é um ip branco ip rosa, não, isso aqui é o rosa eu tenho bonotana ali, o ip branco aqui também vai ser um bonsaizinho se Deus quiser em breve e aqui assim como é que faz ela? já tá essa aqui já tomou uma mão de verniz tá fixada no vaso com cimento eu fixo pra não ter problema depois de soltar ou nem de apodrecer essa aqui também ó já tá invernizada já pronta pra receber a planta ok no outro segmento que eu tenho a impressão que eu vou fazer o outro segmento maior um pouquinho vai ser a semana que vem então essa semana fica só o vídeo de como que recolhe lá no loteamento que ela é na beira da praia eu já mostrei pra vocês como é que faz, como é que funciona como é que o pessoal tira a madeira corta, queima sem cuidado nenhum sem capricho, sem nada né e aí já trago, já limpo, já deixo dessa forma porque já tem esses dois aqui já esperando a planta esse processo de colocar a planta é um processo mais delicado a planta tem que tá mais bem cuidadinha tem que tá bem pegada tem que transportar com a raiz bem bacaninha aqui já tá tudo drenado e é muito legal essa técnica o tanuki que é essa técnica japonês ok? então dá mais uma apanhada geral aqui no quintal já tô aqui com o meu mini flamboyant amarelo lindo também que vai virar um bonsai em breve os detalhes uns galhozinho de hibisco já vão pegar também todos tá meio feio ali umas coisas de adubo que eu ponho ok já é só pra registrar isso hoje a gente falou sobre a técnica tanuki de onde sai a madeira como é que fica como é que faz e na próxima semana eu publico a transferência da madeira para o vaso tá ok? então fica aqui registrado um abraço pra todo mundo o nome é Afonso Rosa e o canal é o Prado Bonsai ok? ok 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 ok